Vamos fazer, é pro almoço, nós ia fazer pra janta, mas o Luiz Carlos tá com problema, tudo, então nós vamos fazer pro almoço, não é? E vai até o chopes acabar, você vai comprar quanto litro de chopes? 50. Ah, tá louco? Ah não, isso não. Não? Não, o que que é isso? Por quê? Não dá, vai sobrar tudo, quase só. Até acabar. Não, não, senhor, você falou em 30 litros, e eu tô achando que 20 litros dá e sobra. Hein? Você acha? É, eu tô achando, porque eu caio. É? A sua mãe, o que que ela pode beber? Um, dois copos de chopes. Eu? Eu vou por cima assim, uns três, quatro copos eu tomo. A sua avó não toma quase nada também, um pouquinho. Não tomo quase nada não, eu não tomo nada. Hã? Não tomo quase nada, eu não tomo nada. Tá doido? Ela é o quê? Eu ando tonta que nem uma, uma bêbada, agora ainda vou beber mais. Ah, porque ela não toma mais nada agora, é só você que toma. Escuta. 30 litros pra você dar. Ah, lá dá uma de brincadeira a pista. Nós tá conversando coisa séria. Coisa séria. E quem toma é o Luiz Carlos, André que dá um pouquinho também, e eu acho o João. Hein? O João, o Caio, todo mundo pega. Hã? É? Tem a Marina, ela põe aquele coiso preto, ela pega também.